Pessoal que me acompanha no YouTube, a gente está aqui na loja da Smartphone em Hong Kong. Eu quero mostrar para vocês os robôs também. Consegue fazer até a cambalhota. Olha só aqui, legal de novo. Ele está batendo palmas com as pernas. Como sempre, estamos aqui, vou mostrar para vocês. Essa é a Smartphone, uma loja operadora de celular. Agora você vê que ele está em pé. E esse aqui em cima é o maior. Qual é o nome? O nome é Nao? O nome desse robô é o Nao. Nao, vai sim. Nao. Para vocês verem. Bota para o fundo. Chave de braço. Vamos ver se eu consigo mostrar ele de perto. Olha só. Agora bem de perto. Agora ele parou de funcionar. Ele abriu as mãos. Tô sendo muito bem. Um vídeo com barulho. Que legal. Para as mãos. Tô ficando muito cansado também de gravar. É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, mas agora eu acabei de ver que tem o S8 também. Agora tem um cara mostrando o Galaxy S8 aqui, o cara explicando sobre o Galaxy S8. É isso aí, eu tô ficando por aqui então gente, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí